No vídeo de hoje eu fiz um quarto secreto dentro do carro No meu último vídeo eu fiz um desafio de gastar 1 bilhão de reais em 24 horas E consegui concluir o desafio com sucesso E assistir esse vídeo sabe que pra bater essa meta eu tive que comprar um carro novo Que é simplesmente esse carro aqui Eu gostei demais de comprar esse carro e inclusive mano, ele já tá até sujo, olha isso Tá sujo de barro Isso acontece que aqui onde eu moro eu tenho que passar por uma estrada Que fica perto de uma mineradora, então o carro acaba ficando bem sujo de barro Mas isso não importa mano, porque hoje a minha missão é simplesmente fazer um quarto secreto dentro do meu carro O bom mano é que ele tem até teto solar, olha isso mano Eu consigo ver o céu inteiro daqui de dentro, então eu vou ter uma vista maravilhosa do meu quarto secreto A minha ideia mano é fazer o quarto secreto aqui no porta-malas Eu desço esses bancos bem ali e eu vou ter um espaço gigantesco pra fazer um quarto secreto maravilhoso Tá, deixa eu tentar descer esses bancos aqui Eu acho que eu tenho que puxar... Ih, não, não é assim Eu tenho que puxar aqui ó Ah, isso mesmo, olha isso mano Agora sim eu tenho espaço mano, olha isso Olha o tamanho do espaço que eu criei Com um teto solar bem ali Mas a primeira coisa que eu tenho que fazer pra criar um quarto secreto ali É deixar aquele lugar um pouco mais confortável Pra isso eu vim aqui no quarto da Lívia E vou pegar algumas cobertas que ela tem aqui na cama dela Eu acho que ela não vai ligar já que ela não tá dormindo aqui esses dias E depois que eu usar essas cobertas lá no carro Eu posso botar elas pra lavar Vou pegar essa que tá comigo e mais essa Eu acho que já vou fazer um bom trabalho de conforto dentro do meu quarto secreto Beleza, vamos voltar aqui pro carro Colocar as nossas coisas Agora eu vou tentar cobrir toda essa área pra ficar uma área mais confortável de deitar E nosso quarto secreto vai começar a tomar forma Peguei a coberta e comecei a arrumar ela toda no nosso carro Deixando a parte de baixo bem confortável Beleza gente Aqui já tá pronto, já tá bem confortável Mas agora eu tenho que ver se vai ser confortável depois que eu entrar no carro e fechar a porta-malas Vou começar a fechar nessa porta E agora chegou o momento crucial Vou deixar meu chinelo aqui no chão e vou entrar mano Tô entrando aqui no porta-malas Beleza, acho que deu certo Agora eu vou tentar fechar o porta-malas enquanto eu tô aqui dentro E... Uou! Porta-malas fechado mano A partir de agora eu tô totalmente dentro do meu quarto secreto Olha isso mano O quarto secreto tá incrível Grande e espaçoso Confortável inclusive também já que eu tenho esse teto solar gigantesco mano Olha isso mano, eu consigo ver tudo lá em cima Agora que tá tudo montado aqui dentro, pelo menos mais ou menos Vamos ao que interessa Eu vou fazer o seguinte Como o carro é o meu quarto secreto Eu vou utilizar ele pra ir até o supermercado comprar algumas guloseimas Pra eu conseguir abastecer completamente o meu quarto secreto Então peraí Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso Eu tenho que passar pro lado do motorista Não vai ser uma tarefa fácil Mas eu acho que eu vou conseguir Ai Ai Calma Tá quase Beleza Consegui Agora Vamos lá rumo aos supermercados Beleza rapaziada Cheguei aqui nos supermercados E vou começar a comprar as minhas guloseimas Já vou pegar aqui um chocolatinho que eu gosto bastante Eu vou pegar aqui um salgadinho também Esse ou talvez esse aqui de baixo Ou algum outro aqui do lado E vou pegar uma latinha de refrigerante também Agora vamos voltar pro carro Porque eu tenho que terminar o meu quarto secreto Beleza rapaziada Guloseimas compradas Vou deixar as daqui já no meu quarto secreto E agora vamos voltar pra casa e estacionar o meu quarto secreto dentro de casa Inclusive já dá até pra ver que tá chovendo Beleza rapaziada Já cheguei aqui em casa E mano realmente tá chovendo tá E tá chovendo bastante O ruim mano é que Não sei se vocês sabem Mas esse teto ele abre inteiro mano Então essa seria minha torre de vigilância Eu poderia inclusive ficar vendo se alguém tá se aproximando do carro ou não Mas com essa chuva vou ter que manter o teto totalmente fechado Mas tudo bem não tem problema tá Agora minha missão é simplesmente entrar no meu quarto secreto né Porque aqui na verdade é a cabine de controle Onde eu consigo locomover o meu quarto secreto de lugar Mas o quarto secreto mesmo é bem aqui atrás Então vamos arredar aqui Beleza Beleza A partir de agora eu tô no meu quarto secreto Deixa eu já retirar aqui minhas guloseimas da sacola Pra deixar tudo bem organizado né As sacolinhas podem ficar ali no chão Tá ótimo E mano daqui eu tenho visão de tudo ó Tenho visão ali da frente Tenho visão aqui do lado Visão do outro lado também Tenho visão até daqui de trás mano E é óbvio como vocês já sabem Visão daqui de cima também Ai É Eu na verdade tô amando meu quarto secreto Mano eu tenho muito espaço Olha só Eu consigo esticar minhas pernas E deitar aqui tranquilamente Com espaço pra caramba Tenho espaço pra deixar algumas guloseimas aqui do lado Inclusive posso até assistir um filme Olha o que eu encontrei aqui mano Tem simplesmente uma tomada aqui atrás Uma tomada Por que que o carro tem uma tomada no porta-malas? Fora que tem um lugar aqui que parece que é pra enfiar uma chave E aí abrir a porta do porta-malas Com uma cordinha aqui também Várias curiosidades sobre esse carro novo que eu comprei Que eu não tava nem sabendo E pelo visto a chuva aumentou tá Olha aí cês tão vendo as gotas caindo Tomara que não comece a chover pedra aqui em casa Rapaziada Dormi demais Dormi demais Passei a tarde inteira aqui dormindo E continua chovendo mano Olha isso A chuva não parou até agora Que que é aquilo? Será que aquilo é a lua? Ah não É o reflexo da minha luz mano Sério Eu tô um pouco no tédio pra falar a verdade Ficar dentro desse carro Sem nada pra fazer É entediante Mentira Que que é aquilo ali? Mano É impressão minha Olha a Natália saindo ali A Natália mano Ela não tá me vendo Ela não sabe que eu tô aqui Ela simplesmente não faz ideia que eu tô aqui Por que que ela tá falando no telefone mano? E por que será que ela veio aqui pra fora de casa Pra falar no telefone com alguém? Mano E tá parecendo que ela tá toda feliz Tá ligado? Será que ela simplesmente tá achando que eu tô dentro de casa E aí ela saiu de casa pra falar no telefone com alguém Que eu não posso ouvir a conversa? Mano Essa é a única explicação Olha ali Ela andando pra um lado e pro outro toda feliz Olha a cara dela mano Tá felizona falando sobre a chuva e tal Com quem que ela tá conversando mano? Sério Esse quarto secreto tá sendo mais útil do que eu imaginei Tá? Porque eu consigo simplesmente espionar a Natália Agora eu vi que ela fica conversando com as outras pessoas na garagem Pra eu não ficar sabendo E eu só descobri isso porque eu fiz um quarto secreto dentro do meu carro Ah isso não vai ficar assim não tá? Gente parece que ela tá vindo aqui Acho que ela tá vindo aqui Ó eu tento ele aqui no carro agora Se você conseguir Você consegue vir aqui no carro? Não eu acho que o Brennan fica dormindo ali Eu não vi ele o dia todo Então eu acho que ele tá dormindo É ele Não pode vir Dá tempo Dá tempo Dá tempo Ele vai acordar A gente até compra algumas coisas A gente sai A gente pode comprar o chocolate Tá então tá Pode vir que eu vou te esperar aqui Tá bom? Beijo Beijo Vamos lá Bora Bora lá Fazer as coisas O que você tá fazendo aqui? Eu sabia que você ia me ver Que isso meu bem? Que isso meu bem nada Como que você tava falando no telefone? Com quem? Por que você tá no carro? Eu tô fazendo um quarto secreto aqui No carro? É no carro Um quarto secreto do carro Eu não imaginei que eu ia ver você falando com uma pessoa ali na garagem E rindo alegre Toda felizona Eu tava falando com a sua mãe Como assim você tava falando com a minha mãe? Eu tava conversando com a Ana Porque a gente combinou de fazer algumas compras Era com você mãe? Era aí O tempo inteiro? O tempo inteiro Eita Ah mas eu também Eu não tava espionando vocês não tá? Eu sei que vocês vão pensar aí Que eu tava tentando espionar vocês Seguir vocês pra todos os lugares que vocês fossem Mas na verdade a minha ideia sempre foi fazer aqui ó Um quarto secreto Inclusive só meu Meu bem com certeza você tava espionando aí Eu não tava espionando Inclusive vocês tão invadindo meu quarto secreto Sabia? Ai Quem mandou você fazer no carro? Faz um quarto secreto no lugar secreto Mas isso é um lugar secreto Ninguém nunca imaginaria que eu ia fazer um quarto secreto no carro Inclusive você não imaginou que eu teria um quarto secreto aqui né? Claro que não meu bem Achei que você tava dormindo Então foi secreto tá? Inclusive eu sei que tá chovendo Mas pode sair do meu quarto secreto vocês duas Porque o quarto é meu tá? Pode sair você Sai que a gente vai fazer conta Não o quarto é meu Ah não meu bem Pode sair pode sair Então tá Pra gente entrar no consenso Vamos lá fazer essas compras juntos Vocês vão aí E eu vou aqui no meu quarto secreto Com o cinto de segurança tá? Eu vou pegar ele aqui E vambora curtir com o meu quarto secreto Se você quer mais vídeos dentro do meu quarto secreto no carro Deixa o seu like Se inscreve no canal E vambora curtir com o seu like Legenda por Sônia Ruberti